Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Tevaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar o planeta Saturno pra começar aqui eu vou utilizar esse compasso pra fazer o círculo já fiz aqui o círculo no meio da minha folha agora eu vou fazer aquele anel que ele tem vou pegar aqui nessa parte aqui, ó fazer um traço aqui eu faço um traço assim, arredondando assim, ó aqui eu já pego ele aqui atrás, ó sempre tentar fazer os dois lados iguais aqui eu faço mais alguns traços, ó, e faço essa parte aqui aqui eu vou definir algumas áreas que tem mais sombra e aqui eu vou fazer um traço aqui pra definir a luz o esboço é bem simples, não tem muitos detalhes agora eu vou vir com o lábio 8B fazendo o sombreamento essa parte aqui de baixo eu vou escurecer bem tem uma sombra bem forte aqui, ó nessa parte acima do anel eu vou fazer com o 8B também eu vou passando o 8B mais de leve lembrando que essa parte aqui ainda eu vou reforçar esse sombreamento eu vou escurecer bem com o 8B mas eu vou falando aqui um pouco como eu tô fazendo aqui pra você ter noção de como faz aqui tem uma sombra aqui no anel também, ó agora eu vou vir com o 6B vou aplicar uma sombra aqui vou sombreando aqui mais de leve, ó fazendo um degradê nessa parte aqui em cima eu vou escurecer um pouco mais agora eu vou fazer os anéis também com o 6B já faço uma parte mais escura aqui, ó agora eu vou passar o 6B mais de leve nessa parte aqui, ó aqui eu reforço mais um pouco aqui também aqui eu faço o sombreamento bem de leve e se você quiser saber mais sobre desenhos realistas eu tenho um curso completo de desenhos realistas coloridos eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado se você tiver interesse em conhecer meu curso só clicar aí nesse link lá eu vou ensinar do básico até o avançado desenho realista colorido desde os esboços até exercícios mais simples de pintura e exercícios mais avançados de pintura também e aqui eu vou trabalhando com o 6B, ó essa parte aqui eu vou escurecer um pouco mais essa parte de baixo eu vou escurecer um pouco mais vou reforçar bem com o 8B essa parte aí eu faço com o 6B vou passando o lápis várias vezes até ficar do jeito que eu quero essa parte aí tem uma sombra como vocês podem ver e aí com a caneta borracha eu vou fazendo algumas as áreas que tem mais luz ali no anel agora eu já uso o 2B as partes mais claras agora eu venho com a caneta borracha fazendo alguns traços ali no planeta fazendo alguns traços ali no anel com o 2B alguns traços, alguns pontinhos também e no planeta e no planeta vou fazendo alguns traços ali no anel com o 8B vou fazendo alguns traços ali também com o 8B e alguns pontinhos então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui se você está chegando aqui no canal agora e não é inscrito, se inscreva acompanha novos vídeos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau